Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o Espiritismo. Olá, ouvintes da Web Rádio de Rugar.net, está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu sou André dos Anjos e é sempre um prazer estar aqui fazendo o programa para vocês. E dando continuidade à campanha Doutrina Espírita Vamos Conversar, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. Para hoje a nossa roda de conversa vai ter o tema As Três Revelações. Para isso, já está aqui conosco nosso amigo, companheiro do grupo Divulgar Doutrina Espírita e trabalhador aqui em São Luís Maranhão, Reinaldo Linhares. Reinaldo, meu querido amigo, muito boa tarde. É bom recebê-lo nesse programa que você conhece tão bem. Boa tarde, minha amiga André. Tudo bem? É um prazer retornar a esse programa. É um prazer estar aqui de novo conversando com você. E que bom que nós continuamos nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Esse programa aqui é o nosso primeiro programa, é o nosso programa do início desse grupo. Então, é um prazer estar aqui. E além de participar da roda de conversa, Reinaldo está trazendo novidade para a gente. Então, aguarde que o programa só está começando e vai ser mais do que especial. Mas tudo isso depois do momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Do livro Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz, a Francisco Cândido Xavier. Imperativos cristãos. Aprende humildemente. Ensina praticando. Administra educando. Obedece prestativo. Ama edificando. Teme a ti mesmo. Sofre aproveitando. Fala construindo. Ouve sem malícia. Ajuda elevando. Ampara levantando. Passa servindo. Ora serenamente. Pede com juízo. Espera trabalhando. Crê agindo. Confia vigiando. Recebe distribuindo. Atende com gentileza. Coopera sem apego. Socorre melhorando. Examina salvando. Esclarece respeitoso. Semeia sem aflição. Estuda aperfeiçoando. Caminha com todos. Avança auxiliando. Age no bem geral. Corrige com bondade. Perdoa sempre. Do livro Agenda Cristã. Francisco Cândido Xavier. André Luiz. Edição da Federação Espírita Brasileira. Estamos de volta. Depois de um momento de reflexão. André dos Anjos. Com o programa que é o Espiritismo. Recebendo nosso companheiro Reinaldo Linhares. Para a nossa roda de conversa. Como a gente falou na abertura do programa. O tema de hoje. É as três revelações. O que está contido. No primeiro capítulo. Do livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Terceira obra da codificação espírita. Então Tati. Roda a vinheta. Para que a gente possa começar a conversar. Porque eu e Reinaldo tem muito assunto. E a gente gosta de conversar. A partir desse momento. Você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em debate. Reinaldo, podemos? Podemos. Então vamos lá. Queridos ouvintes. Como a gente falou. O tema é as três revelações. Para quem conhece. Está fácil. Mas para quem está chegando na doutrina. Está se perguntando. E eu vou dizer agora. A primeira foi Moisés. A segunda o Cristo. E a terceira o Espiritismo. Então seguindo a ordem dos fatos. Nesse primeiro bloco da nossa roda de conversa. A gente vai trabalhar Moisés. E aí Reinaldo. Eu te pediria para você falar um pouquinho. Dessa figura tão emblemática da nossa história. Moisés. É uma figura realmente muito emblemática. E muito importante. Na história do cristianismo. Moisés foi um profeta muito importante. Do judaísmo. Do cristianismo. E também reconhecido no Islã. Foi líder religioso. Foi juiz de Israel. Legislador. E quem é atribuído. A construção. A autoria do Torá. Então ele é uma pessoa. Uma figura muito importante. Nessa jornada. O Torá. Para quem não sabe. É composto pelos cinco livros. Que tem na nossa Bíblia. Bíblia cristã. O que é a Gênesis. Êxodo. Levítico. Números. E Deus. E Deus. Teu. Nó. Nome. Eu até anotei. Porque é o nome difícil. Esse nome é difícil mesmo. Então Moisés foi esse grande profeta. Esse ser que Deus enviou. Para começar essa ideia de um Deus único. Moisés foi o primeiro divulgador de um Deus único. E Moisés veio no povo hebreu. Ele teve... A história dele é muito interessante. Ele era hebreu. E foi criado na nobreza daquela época. Dos egípcios. Então ele foi todo preparado para essa missão. Da ideia do Deus único. Então ele aproveitou o povo hebreu que passava por grandes dificuldades. Por sofrimento. Por escravidão. E tinha alguma coisa. Esperança. Desejava. Almejava. Almejava uma coisa melhor para a vida dele. Então ele foi esse ser. Esse homem. Esse profeta. Que veio com essa missão de tirar esse povo de lá. E dar essa ideia do Deus único. Que antigamente se acreditava em vários deuses. E Moisés veio com essa ideia. E nós temos que entender um pouco de Moisés. Porque na época do Moisés. O Moisés. Nós temos a lei. Ele tem a lei do Moisés. Então a lei é dividida em duas partes. A lei de Deus. Que é aquela que foi promulgada no Monte Sinai. E a lei civil ou disciplinar. Que foi decretada por Moisés. Uma é invariada. A outra é apropriada aos tempos. Então aí começa essa jornada de Moisés. Um povo ignorante. E o povo que vivia na escravidão. Quando tiveram a oportunidade. De sair da escravidão. E se sentiram libertos. Então eles começaram a querer fazer coisas que não deviam. E aí precisariam de um legislador. Enérgico. Com leis duras. Colocando um Deus. Até de certo ponto. Um Deus punitivo. Um Deus que realmente privava de algumas coisas. Para que eles pudessem respeitar. Então essa lei civil e disciplinar de Moisés. Foi uma lei mais importante para a época. Mas a lei de Deus é aquela dos 10 mandamentos. Eu gostaria de até reforçar esse teu último comentário. Reinaldo. Que é muito importante. Todos nós. Ouvintes. A gente perceber. Moisés. Dessas duas facetas. Esse que trouxe. As leis de Deus. Lá no Monte Sinai. Que é invariável. Que todos nós conhecemos. Os 10 mandamentos. Não matarás. Eu sou teu único Deus. E assim por diante. E o Moisés. Legislador. Governador. Que tinha na sua mão. Um povo. Turbulento. Que saiu de uma escravidão. Com uma liberdade. Sem nenhuma regra. Então ele precisava. Disciplinar esse povo. E para poder. Esse povo. Naturalmente. Nessa condição. Turbulenta. Aceitar essa lei. Ele deu um caráter divino. E é muito importante. A gente ter isso em mente. Para a gente compreender. Certas falas do Cristo. Que a gente vai até ver. Na hora. Que formos falar dele. Mas é muito importante. A gente ver. A gente ter essa certeza. Com relação a Moisés. Outro ponto. Que eu gostaria. Da gente tocar. Reinaldo. Com relação a Moisés. É justamente. No livro de Deuteronômio. Onde ele vai vir. A comunicação com os mortos. Está bem assim. E que. Ele mesmo. Por mais que ele tenha proibido. Porque. Se a gente for ver. No contexto. Na época. Não se fazia nada. Se não consultasse. Os pitons. E as pitonízes. Para ir para uma guerra. Os egípcios. Para ir conquistar. Eles faziam essas consultas. Se dissesse que não era bom. Eles não iam. Então. Era um abuso. E aí. Ele proibiu. E depois. A gente vê em números. Ele falando. Até do caso. Se fala. Do caso de Aldade. Medade. Aqueles irmãos. Eles vão ser denunciados. Você quer falar um pouquinho. Para a gente poder. Fechar isso. Porque. O que Moisés proibiu. Hoje. Se nós formos olhar. Na modernidade. O espiritismo também proíbe. Proíbe não. O espiritismo não valida. O espiritismo não proíbe nada. Não valida. A mesma coisa que Moisés. Naquela época proibiu. O espiritismo não valida também. O que ele proibiu. Foi o abuso. Então. Moisés. Ele. Ele realmente proibiu. O contato com os mortos. Mas o que ele proibiu. Hoje. Na modernidade. O espiritismo também. Não. Valida. O espiritismo não proibiu nada. Mas não valida. O espiritismo não. 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 Não aceita isso como uma. Uma coisa. Uma prática. Que ele pratica. Por quê? O que ele proibiu. É o abuso. A busca por notícias. Que não tinha nenhum valor. Notícias para as coisas. Do dia a dia. Para as coisas que aconteciam. Com as pessoas. Então. Isso era o que ele proibiu. Mas. O contato com os espiritistas. De uma maneira. De trazer informação. O contato. De trazer informações importantes. Ele não proibiu. Isso prova. Que ele. Um belo dia. Ele estava reunido. Ele reuniu. Os 70 anciões. Que ele tinha. Aquele grupo dele. De reunião. Que ele se reunia. Para fazer. Essas. 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 Como se dizia. As profecias. Lá onde eles tinham. Se reunido. A tenda. Para fazer. As suas. As suas. Comunicações. Então. Nesse momento. Ele estava lá. Nesse dia. Estava reunido. Com esse grupo. Alguém chegou. E disse. Moisés. Eudade. E Hadade. Alguma coisa. Se ou não. Eudade. Estão. Verdade. Estão lá. Na rua. Profetizando. E um dos seus. Discípulos. Ele disse. Olha. Vamos lá. Ele não pode estar fazendo isso. Ele está fazendo um lugar. Que não deveria estar fazendo isso. E aí Moisés disse. Ah. Se todos fossem como eles. Que estão lá. Fazendo isso. Então. Naquele momento. Ele está dizendo. Se lá. Daquilo que eles estão fazendo. Que eu conheço. Que eu sei. Que faz a coisa certa. Tem que fazer. Então. Ele proibiu o abuso. Assim como o Espiritismo também. Proibiu o abuso. Então. O abuso foi proibido. E isso. Tá. Lá na frente. Já aqui em Jesus. É muito validado. Essa situação que Moisés proibiu. Quando Jesus sobe no monte. Tá bom. E lá. Com seus dois seguidores. Dois apóstolos. Estavam por ele. Esse Jesus. Eles veem Jesus transfigurado. Conversando com Moisés e Elias. Então. Jesus está se comunicando. Com Moisés e Elias. Moisés que se proibiu. Ele estava conversando com Jesus. Então. Essa proibição. É uma proibição. Que todos. Aqueles que. Entendem. Que a comunicação com os Espíritos. Ela precisa ser feita de uma maneira. Benéfica. Não aceito esse tipo de comunicação. Pra buscar divinos. Pra saber. Quem é o que. Do dia a dia. É. Então. Isso aí. É o que Moisés. Proibiu. E Moisés. Foi um dos grandes médicos. Que teve da humanidade. A gente sabia muito isso. A grande. Uma das grandes coisas. Que aconteceu. Foi. Ele recebeu os dez mandamentos. Ali é um fenômeno. De efeito físico. Os dez mandamentos. Que ele recebeu. Então. Aquilo ali. É um fenômeno. De efeito. É assim como ele teve. Vários fenômenos. De efeito. Que é o que. Profeta. E de efeito. A mesma coisa. Se a gente for. Entender. Se a gente for pegar. O conceito de profeta. Não é muito diferente. O profeta. É a pessoa que anuncia. Os dez indivíduos. Que prediz. Acontecimento. Com inspiração de Deus. Nos Espíritos. Seja lá. Como foi. Então. É a mesma coisa. Que o médio faz. Então. Tem a comunicação. Recebe a inspiração. Do mundo espiritual. E só a título de informação. O tipo de mediunidade. Que Moisés. É um grande exemplo. É o da pneumatografia. Que é a escrita direta. Ele não. Fotografou. Os dez mandamentos. Ele recebeu diretamente. Elas foram cravadas. Lá. Nas pedras. Então. É a chamada. Quando a escrita é direta. Pelos espíritos. É pneumatografia. Com isso. Vamos a um breve intervalo. E no próximo. Logo. A gente vai estar falando. Segundo a revelação. Que é o Cristo. E é lógico. De música. Vamos. Com Ser Feliz. Grupo que atua. Música Ser Feliz. Poder compartilhar nossos momentos. Abrir o coração. Deixar fluir palavras de alegria. E lamento. Ser Feliz. Ser Feliz. Poder chamar alguém de meu amigo. Em outro coração achar abrigo. Se acaso algum dia precisa. Se acaso algum dia precisa. Ter amigo é tão bom. Me sinto mais seguro. De que não vou viver na solidão. Ser feliz. Amigo é bom. Ser feliz. Ser feliz. Poder compartilhar nossos momentos. Abrir o coração. deixar. Deixar fluir palavras de alegria. E lamento. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Poder chamar alguém de meu amigo. Em outro coração achar abrigo. Se acaso algum dia precisa. Ter amigo é tão bom. Me sinto mais seguro. De que não vou viver na solidão. Pois ter amigo é bom. Ser feliz. Pois ter amigo é bom. Ser feliz. Ser seu amigo é bom. Sou feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Estamos de volta. Com a nossa roda de conversa. Onde eu e Reinaldo estamos falando das três revelações. Tema contido no Evangelho segundo o Espiritismo. E você que ainda não segue o grupo Divulgar nas diversas redes sociais. Siga a gente que lá a gente mantém vocês informados de todos os posts das programações. Do que está para estrear. Você também participa. Mandando a sua mensagem. O seu questionamento. Que todo final do mês. No último sábado de cada mês. A gente faz um programa especial. Respondendo as perguntas de vocês. Então participe. Mande. Aqui mesmo na web rádio. Tem um espaço de recadinho. Você pode estar mandando. E a gente fica muito feliz com o retorno de vocês. Reinaldo. Agora vamos tratar da segunda revelação. Que é o Cristo. Aquele que dividiu a linha do tempo. Entre antes e depois da sua vinda. Então. Fala um pouquinho. Nessa criatura fantástica para todos nós. Jesus. Realmente. A criatura fantástica. É o Mestre. E para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não pensais que eu vim destruir a lei. Não vim destruir. Mas cumpri-los. Porque. Por quanto é verdade. Eu digo que o céu e a terra não passarão. Sem que tudo o que se ache na lei. Esteja perfeitamente cumprido. Enquanto esta único jota. Ou único ponto. Então Jesus vem claramente dizer. Que ele não vem destruir a lei. Mas tem que cumprir. E aí. Se nós olharmos a trajetória de Jesus. Ele cumpriu a lei. Que lei Jesus cumpriu? A lei de Deus. A lei dos dez mandamentos. A lei lá promulgada no Monte Sinai. Essa foi a lei que ele cumpriu. Em alguns momentos as pessoas confundiram. Porque achavam que a lei era tudo que Moisés escreveu. Ou que é atribuído a Moisés. Então aquilo ali para os judeus. Aquilo era a lei. Apesar de muitas das vezes. Ele se pegava muito a forma. Esquecendo o fundo da mensagem. A situação. Então Jesus vem mostrar. Que a lei estava ali naqueles dez mandamentos. Além dele cumprir aquela lei. Ele vem desenvolver. Ele vem trazer uma conotação diferente. Mostrar alguns pontos daquela lei. Que podia ser desenvolvido. E ele veio fazer isso. Muito claramente. Foi um grande exemplo de Jesus. Que ele veio trazer. Ele veio trazer esse verdadeiro sentido. De acordo com o grau da devalência dos homens. Ele veio mostrar. Ele veio combater os abortos. As coisas que aconteciam. Em função dessa lei. Porque as pessoas esqueceram um pouco. Essa lei dos dez mandamentos. Trabalhavam muito a lei que Moisés promulgou. Os estudiosos da lei. Focavam muito nisso. A gente vê naquela época de Jesus. A religião era muito pautada. No poder. Na riqueza. Então eles eram muito presos a isso. Esqueceram aquilo que diz lá. Não matar. Não roubar. Desde a mulher do próximo. Então aquelas situações eles não conseguiram. E Jesus veio mostrar de maneira diferente. Ele veio combater esses abusos. As falsas interpretações. Jesus não foi um simples legislador moralista. Ele foi aquele que veio. Exerificar. Fazer cumprir a lei. Mas ele passou por tudo que ele dizia. Ele não foi simples. Aquele que disse que deve ser feito isso. Mas ele fez. Ele exemplificou. Ele vivenciou. Ele. 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 Ele fez. Como é que se dizia. Ele deu o exemplo dessa lei. Então Jesus. Além de tudo isso. Ele vem. Tirar aquela situação. Do olho por olho. Dente por dente. E dizer que nós iríamos perdoar. Então Jesus. Ele vem ensinar os homens. A verdadeira vida. Ele vem mostrar como devemos viver aqui na terra. Ele vem mostrar que o reino dele não era aqui na terra. Ele vem ensinar não era aqui na terra. Ele vem mostrar para todos nós que aqui nós estamos passando pelo momento. Espírito. Toda a fala de Jesus foi voltada para a vida eterna. Para a vida futuro. Foi voltada para a vida do Espírito. Espírito. Quando a gente interpreta os ensinamentos de Jesus. Olhando. Que a letra. Como ele disse. Que a letra mata. O Espírito vive e fica. A gente confunde. Porque a gente tem. Quando a gente busca compreender os ensinamentos de Jesus. Olhando para o Espírito. Para o ser pensante. Para o ser inteligente. Você entende de maneira diferente. Porque Jesus falava para nós homens. Mas ele está dizendo que a vida é do Espírito. Então isso aí confundiu muitas pessoas. Faz interpretação voltada para o homem encarnado. E quando ele. Dessa passagem que ele diz aqui. Eu acho muito interessante. Quando ele diz que o céu e a terra não passarão. Sem que tudo. O que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Aqui Jesus. Ele. Traz os dois mundos para junto do outro. Ele tira aquela coisa do céu lá em cima. O céu distante. Ele traz o céu para junto da terra. Ele diz que. Nenhum nem outro passa. Enquanto tudo não tiver acontecido. Ele diz. Olha. O mundo material. Quanto o mundo espiritual. Estão juntos. E todos tem coisas a passar. Então todos tem que se ajustar com a lei de Deus. Todos tem que compreender a lei de Deus. Todos tem que cumprir a lei de Deus. Para que tudo se resolva. Então ele traz. Ele mostra que esses dois mundos estão juntos. Que esses dois mundos não há diferenças. Então isso aqui. Me chama muita atenção desse ensinamento dele. Quando ele diz que o céu e a terra não passarão. Ele está dizendo. Todo mundo junto. O barco é o só para todo mundo. Ou seja. Os ensinamentos. As leis divinas. Não podiam ficar circunscritos a só um povo. Ou só um. Um círculo de pessoas. Não. Tinha que ser derramado por toda a terra. Por todo. Por todo lugar. Tudo teria que se cumprir. Como ele fala. Até o último ponto. Tem que estar cumprido. Tem que estar sabido das leis de Deus. E outra coisa que eu acho fundamental a gente falar. É com relação a autoridade moral do Cristo. Ele não foi apenas um legislador. Como você bem falou. Ele não só corrigiu os excessos das leis mosaicas. Por isso que eu chamei a atenção dos ouvintes. A gente prestar atenção. Nessa questão. Dessa dualidade de Moisés. Porque o que Jesus combateu. Não foi as leis de Deus. Inclusive por isso. Dessa fala dele. Mas com relação aos excessos que havia na lei de Moisés. Que foi necessário para aquela época. Mas Jesus veio no momento predito. Para dizer. Não. Estamos num outro nível. Então a gente vai entender de outra forma. Vamos melhorar isso daqui. E para isso que ele fez muito bem com a sua autoridade. Vivenciando tudo isso. Que ele falou. E como você bem falou. Que ele exemplificou. Essa figura. Que os espíritos responderam para Kardec. Que era o guia e modelo. Para a gente seguir. Se a gente tinha algum guia. Algum modelo. O Cristo. Jesus. Que é o guia e modelo. De todos nós. É isso Reinaldo? É verdade. E aí. Quando Jesus. Ele. 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 ele é focado nisso, em Deus três mandamentos voltados mais um pouco a Deus e sete voltados a nós e isso que nos chama quando ele diz esse amar a Deus e o próximo a si mesmo ele nos mostra a importância que nós temos de quando estamos aqui na terra, de realmente nos reconciliar reconcilia-te com teu adversário enquanto está no caminho e esse é o caminho esse é o momento que ele nos convida para que nós nos olhemos e buscamos nos compreender aceitar o próximo como ele é, aceitar o outro com seus erros, com seus defeitos porque aquele que está errando hoje amanhã ele vai acertar e se aquele que eu estou criticando hoje, ontem eu fui criticado pelo que ele está fazendo hoje porque eu já fui indo a ele, então ele nos convida a esse amor para que nós olhamos um para o outro e nos compreendemos e nos ajudamos a caminhar junto porque não adianta eu querer ir sozinho e chegar lá na frente e olhar para trás eu estou só, não tem ninguém para me ajudar e nós sabemos que a caminhada é todo mundo junto quando ele disse que nenhum alveira do rebanho dele se perderá então ele não vai deixar ninguém para trás então se ele não vai deixar ninguém para trás nós temos que também ajudar a conduzir esse rebanho então ele é o grande é o grande educador é o grande mestre é o grande sábio filósofo cientista ele é tudo então ele trouxe tudo muito claro nós só precisamos nos debruçar nos ensinamentos refletir entender porque ele preparou tudo não tem outro caminho se nós seguimos o caminho que ele preparou a felicidade que nós estamos nos almejando chegará até nós mas nos ensinamentos tivemos parábolas e é aí que entra a terceira revelação que a gente vai tratar no próximo bloco após esse breve intervalo e lógico vamos de música nas parábolas vamos dizer grupo sintonia o sol já chegou pra brilhar anunciando o dia que vai começar aproveita e faz uma oração em silêncio ou em uma canção e agradeça ao pai por ser parte dessa criação ouve dizer que o mundo melhor vai chegar pra aquele que crê e não pensa de trabalhar para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação e sabe continuar o amor dentro do meu coração meu irmão corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor a te vir é canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir ouça ao consolar alguém doar não somente o bem ame mesmo aquele que não sabe amar faça todo o bem que puder creia é preciso ter fé sonhe mas trabalhe pra realizar ouvir ouve dizer que o mundo melhor vai chegar pra aquele que crê e não cansa de trabalhar para quem oferece o irmão o amparo e a consolação e sabe cultivar o amor dentro do coração meu irmão corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor a te vir é canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir meu irmão corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor a te vir é canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir ouve dizer voltamos queridos ouvintes continuando com a nossa roda de conversa onde estamos trabalhando as 13 revelações eu e Reinaldo já falamos de Moisés falamos do Cristo e agora vamos falar da terceira revelação deixamos uma deixa pra Reinaldo pra facilitar um pouquinho a sua fala sobre a finalidade do porquê dessa terceira revelação que é o espiritismo bora lá Reinaldo explica um pouquinho essa terceira revelação é muito importante isso nós fizemos aqui uma retrospectiva da grandeza de Deus da bondade de Deus do trabalho que ele faz para nos educar é muito grande então em um determinado momento Deus nos manda Moisés no período no período muito futuro onde nós ainda éramos muito ignorantes nós mesmos nós que estamos hoje aqui estivemos lá naquela época esse novo corpo né André estivemos lá naquela época naquela época tem outro corpo então nós éramos muito ignorantes aí no povo aí endurecidos por várias situações então veio Moisés com todo esse código com toda essa situação pra nos educar pra nos mostrar o caminho e ali nos mostrou aquele caminho que nós começamos a trilhar e aí veio Cristo com um ensinamento diferente em vez de empregar um Deus punidor punitivo um Deus que se irava com o povo veio mostrar um Deus amoroso um Deus bondoso um Deus que nos convidava ao amor ao perdão à compreensão e várias coisas e Jesus mesmo com tudo isso que ele trouxe com toda essa amorosidade que ele nos trouxe ele sabia que nós naquele momento ainda não íamos conseguir assimilar tudo e ele disse né já nos últimos momentos da sua vida na terra ele disse para os seus servidores que ele se ia né mas não nos deixaria ele ia pedir ao pai para que o pai mandasse um consolador esse consolador seria espírito de verdade que viria lembrar o que ele não disse e trazer coisas novas tá quem é esse consolador e esse consolador também ficaria eternamente conosco então esse consolador que ficaria eternamente conosco quem poderia ficar eternamente conosco nenhum homem poderia ficar eternamente conosco que todos nós morremos um dia então ele nos mandou o consolador prometido ele prometeu agora o espiritismo esse consolador esse que vai ficar eternamente conosco que nos está personificado é isso que a linda mandou em um homem a primeira revelação Moisés a segunda Jesus a terceira os espíritos Kardec foi simplesmente uma pessoa que organizou o comando de Jesus para organizar ele veio com a missão de organizar os ensinamentos dos espíritos então esse foi só o papel dele mas a doutrina dele ele nunca se colocou como dono da doutrina o espiritismo é o ensinamento dos espíritos esse foi é o consolador o espiritismo é uma ciência nova que ele vem revelar o meio por meios que recusavam a existência e a natureza do mundo espiritual ele vem mostrar essa relação que tem o mundo espiritual com o mundo corporal como naquela passagem de Jesus o céu e a terra não passarão então ele veio nesse momento mostrar que o céu e a terra estão interligados o mundo material com o mundo espiritual estão interligados e a doutrina espírita vem mostrar isso muito claramente não tem nada de sobrenatural de fantástico de maravilhoso mas uma força viva da natureza o mundo dos espíritos que hoje para nós é uma realidade o espiritismo vem mostrar claramente que os espíritos estão aí no meio de nós só em dimensão diferente nós vivendo uma dimensão eles viviam outra eles não estão nem no céu nem no inferno eles estão no meio de nós em uma dimensão diferente e os espíritos que estão aí não são nada mais do que a alma dos homens que viveram aqui na terra então não são satanás não são demônios são os espíritos que estão aí cada um conforme a sua vivência eu o dia que eu morrer que eu desencarnar eu continuarei sendo o que sou hoje com os meus com os meus defeitos e com as minhas virtudes e assim acontece com todos nós então o Espiritismo vem nos trazer essa clareza esse entendimento porque também a partir daí quando a gente começa a entender isso a gente começa a entender melhor isso e aí a gente começa a pensar de onde viemos para onde vamos o que estamos fazendo aqui e aí começamos a pensar na vida futuro porque o Espiritismo diz o seguinte que hoje no presente eu construí o meu futuro e hoje eu estou reparando o meu passado então se eu quero ter um futuro melhor eu tenho que ser uma pessoa melhor hoje então o Espiritismo dentro dessa terceira revelação vem relembrar aquilo que Jesus disse e também trazer coisas novas mas também o Espiritismo não vem destruir lei nenhuma não vem mudar nada o Espiritismo ele vem trazer esse ensinamento trazer clareza tirar o véu daquilo que Jesus deixou nas parábolas tem que deixar claramente como é que a coisa funciona o Fernando disse tudo me deixou nadinha pra mim deixou a pessoa de coisa porque a gente ia passar aqui muitas horas falando sobre isso pois é eu na minha humilde colaboração falei uma mensagem que eu achei linda de Emmanuel por Chico Xavier no livro Consolador onde ele colocou assim a humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em três aspectos essenciais Moisés trouxe a missão da justiça o evangelho com Cristo a revelação insuperável do amor o espiritismo a sublime tarefa da verdade ou seja como o Reinaldo bem falou tirou o véu daquilo que ficou oculto como Jesus mesmo dizia quem ouça quem tem ouvido porque nem tudo dava para ser entendido naquela época e na época predita veio a doutrina relembrar o que ele disse e tirar o véu mostrando que tudo o que acontece são as forças da natureza não existe nada de fantástico não existe nada de maravilhoso existe aquilo que não é sabido e pela ciência nova a gente descobre o mundo dos espíritos a sua relação com o mundo corporal e que tudo está encadeado nas leis divinas não é isso meu amigo? verdade nada muda da lei de Deus e isso eu estava lembrando aqui que a gente vai ver que eu falei Moisés antes de chegar ao Cristo veio algo para complementar Moisés depois de Moisés veio os filósofos depois de Moisés veio os filósofos para começar a amenizar a vida do Cristo aí veio o Cristo depois do Cristo veio o que? a ciência o homem da ciência que veio para chegar ao Espiritismo porque o Espiritismo ele tem três aspectos não é isso? filosófico ciência e aspecto religioso moral então a ciência tinha que chegar antes do Espiritismo para que o Espiritismo tivesse um entendimento porque o Espiritismo ia mostrar também outra coisa muito importante que a ciência e a religião tem que andar junto porque são duas forças criadas por Deus duas forças importantes e que elas têm o mesmo objetivo de esclarecer o homem como disse o nosso amigo Antônio Padua nós temos que deixar crescer as duas asas nós temos duas asas a asa da inteligência e a asa da moralidade nós não podemos voar só com uma asa tem que voar com as duas então nós temos que o Espiritismo vai trazer juntar essa ciência religiosa e a ciência natural para que elas duas se complementem a ciência desenvolve a inteligência e a religião desenvolve a moralidade então essas duas forças a hora que se compreenderem a hora que a religião e a ciência entenderem que precisem caminhar junto a humanidade vai dar um salto muito grande muito grande nós mais rapidamente vamos sair desse mundo de dor e de sofrimento é o que o Espiritismo vem trazer muita descoberta que hoje você está apresentando hoje o Espiritismo já falou há cento e poucos anos atrás então o Espiritismo é que vem ficar realmente trazer tudo isso para a gente e eu não esqueci vamos a um breve intervalo e na nosso retorno o Reinaldo vai vir com a surpresa para todos nós e vamos ouvir Amor é bom André Pirola Pra você que tá ligado anda meio aperreado você tem que tá ligado no que canta esse baião porque Amor é muito bom porque Amor é muito bom Amor é 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 bom Pra você ficar contente canta junto com a gente vamos junto de repente no que canta esse baião porque Amor é muito bom porque Amor é muito bom Amor é 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 bom Abre o coração Que a felicidade Que a felicidade Batendo na porta Ela está querendo entrar Mas só você acreditar Amor é bom 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 Pra você que tá ligado, anda meio aperreado, você tem que tá ligado no que canta esse baião Porque a mar é muito bom, porque a mar é muito bom A mar é bom, a mar é bom A mar é bom, a mar é bom Abre um coração, que a felicidade Batendo na porta ela está querendo entrar, basta você acreditar A mar é bom, a mar é bom A mar é bom, a mar é bom Voltamos pro nosso último bloco do programa que é o Espiritismo É o André dos Anjos, Reinaldo A gente trabalhou o tema, as três revelações na nossa roda de conversa Mas agora, Reinaldo trouxe uma surpresa pra gente E a gente vai, somos todos ouvidos, Reinaldo O que você tem de novidade dos ouvintes da web rádio? Pra surpresa, nós temos uma nova temporada do nosso programa Jesus por Emmanuel Nós temos um programa que é maravilhoso, Jesus por Emmanuel É o estudo das obras de Emmanuel Daquela coleção Fonte Vida Nós tivemos já a primeira temporada Que foi o estudo do livro Fonte Vida E agora nós vamos estrear a segunda temporada Um livro maravilhoso Que o trabalho está sendo primoroso Nós temos hoje vários colaboradores trabalhando nesse livro Que é o livro Caminho, Verdade e Vida Olha essa maravilha aqui E nós vamos iniciar Vamos começar o estudo dele Esse programa vai estar no dia 12 Às 11 horas Dia 12, agora próximo Às 11 horas É a apresentação dele E às 19h30 é a reprise A nossa web rádio Divulgar.net Então vai começar esse novo programa Nós temos aí, temos 22 colaboradores Fazendo esse programa Esse programa, ele é muito importante Porque eles são feitos por várias pessoas E são pessoas de várias casas de espírito Porque esse é o nosso grande objetivo do divulgar É de congregar as casas de espírito Trazer vários colaboradores Para colaborar com o nosso grupo O nosso grupo é formado Uma pessoa de várias casas de espírito E estamos trazendo pessoas Para nos ajudar nos nossos programas Então a nossa novidade É o Caminho, Verdade e Vida Que nós vamos começar No dia 12 Que é um livro maravilhoso Que logo no seu No seu prefácio Aqui ele já traz uma grande mensagem Eu gosto de ler essa mensagem Porque eu achei ela muito bonita Aqui que está no 2º Epístola de Paulo Capítulo 1, versículo 20 Sabendo primeiramente isso Que nenhuma profecia da Escritura É de particular interpretação Isso aqui me chamou tanta atenção Ele diz que nenhuma Escritura Nenhuma profecia da Escritura É de particular interpretação Então Pedro está nos dizendo Que as Escrituras Elas têm várias interpretações Isso quer nos dizer Que ninguém está errado Que cada um de nós Interpretamos de acordo Com o nosso entendimento Com a nossa compreensão E Emmanuel faz um trabalho maravilhoso Nesse livro Onde ele pega vários versículos Da nossa Bíblia E faz uma interpretação maravilhosa Ele traz os ensinamentos Traz uma clareza Para que a gente compreenda melhor Os ensinamentos de Jesus Então as pessoas que forem Que quiserem assistir Que assistam a esse programa Que vai se sentir maravilhado Porque é um programa muito agradável E é um programa curto A gente não perde muito tempo São só 15 minutos E você faz 15 minutos Se deliciando Com uma grande mensagem Essa é a nossa atividade A primeira temporada Foi 180 capítulos Não foi isso, Reinaldo? Isso E a segunda também Também 180 180 Então como consiste Queridos ouvintes É uma passagem evangélica Que Emmanuel traz E ele faz a sua análise Por isso Jesus por Emmanuel E aquele que não assistiu Ou que perdeu algum episódio Pode buscar na nossa página Lá no Youtube Que está organizadinha em playlist Bota lá É Divulgar Doutrina Espírita Que você vai achar Todos os programas Inclusive Todos os episódios Jesus por Emmanuel Da primeira temporada E agora Dia 12 Vai começar a segunda Com o livro Caminha Verdade e Vida É um programa diário Segunda a sexta Esse encontro marcado Às 11 horas da manhã Com diversos colaboradores Inclusive Fora do Maranhão Né, Reinaldo? Tem trabalhadores De outras cidades Temos uma colaboradora De Portugal Que também é Trabalhadora daqui Que está lá E fez questão De participar conosco Então Aproveite Se deliciar Que são oportunidades De reflexões Que a gente Às vezes É despercebida São livros Que geralmente A gente usa Na abertura Do Evangelho Né, Reinaldo? O das Casas Espíritas A gente lê Mas não Estuda com profundidade E esse programa É a oportunidade Da gente ver Que naquela Pequenina mensagem Se encontra Diversos ensinamentos Do Evangelho Que vão nos auxiliar E muito Na nossa caminhada É isso, Reinaldo? É importante Que, como você disse Você coloca no YouTube E você indo para o trabalho Indo fazer qualquer situação Lá você escuta o programa Sem problema nenhum Relaxando E dirigindo No trânsito O trânsito Nossa cidade O trânsito muito caótico Então é um momento Para você até relaxar Tranquilo ali Quando o trânsito Está engarrafado Você está Escutando um programa Muito bom De levar tranquilidade De grandes caminhos Então é importante Você buscar esse programa Porque ele vai ajudar Muita gente Está certo? E também O grupo divulgar A gente tem o aplicativo Pois não, Reinaldo? A gente tem o aplicativo Você baixa Programação 24 horas do ar 7 dias da semana Coloca lá no carro Dirige Escutando música De qualidade Nos nossos programas Num áudio limpo Ótimo de se ouvir Então Sempre com a nossa companhia Meu querido amigo Te deixo Para você dar Sua mensagem final E aí De já Agradeço A oportunidade De ter conversado Contigo E com certeza Terão outras Eu que agradeço Estar participando Nós Do programa O programa Gosto muito Que é muito bom Prazeroso Desculpa Esse programa E volto A convidar Para as pessoas Acessarem o nosso site Você vai encontrar Muita coisa boa Muita coisa de qualidade E Quase que na totalidade Da nossa programação É feito por maranhenses Nós aqui De São Luís Do Maranhão E pessoas de outra cidade De outros estados Mas a grande maioria daqui É um trabalho Que nós fazemos Para os maranhenses Com muito carinho E muito amor Para todos vocês Então Eu agradeço Espero Que na estrela Dia 12 Tenha várias pessoas Escritando o nosso programa Que vai ser muito bom A estrela Muito boa E Muito obrigado Aos ouvintes Que estão sempre conosco E Muita paz No coração De todos vocês Obrigada Querido Reinaldo Até a próxima E a você Querido ouvinte Muito obrigado Pela oportunidade De estar sempre conosco Continue na web rádio Divulgar.net Que a programação continua Um abraço Até sábado que vem Paz e alegria a todos Você ouviu O que é o Espiritismo Eu não tenho asas Para voar Para voar